Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Fórmula da Partitura e no Instagram Pedro Prazeres Músico. Hoje você está no aquecimento para o desafio da fluência nas partituras. Exatamente, vai acontecer um evento 100% online gratuito onde eu vou ensinar a minha metodologia para que você consiga ficar fluente nas partituras. E esse evento vai acontecer no dia 25 do 3, do dia 25 do 3 ao dia 31 do 3. E olha só, durante todos esses dias até chegar no evento eu vou estar fazendo aulas de aquecimento, de preparação para que você tenha tudo o que você precisa para poder aproveitar ao máximo o desafio. Então se você quer ficar fluente nas partituras, você precisa participar do aquecimento completo e também fazer o curso durante a semana do desafio. Bom, e como é que faz para se inscrever? É só você clicar no link da bio descrição e se por acaso você viu um vídeo aí qualquer e você ainda não estiver inscrito, você pode clicar no Saiba Mais também. Deixa eu ver aqui, vamos aqui para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre armadura de clave. Eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre armadura de clave para que você fique fluente nas partituras, até porque a partitura e a armadura não tem como você fugir. A armadura faz parte do processo. E eu também vou abrir as escalas, vai ser uma coisa sensacional. E por que você tem que aprender armadura de clave? Porque é o seguinte, se você só souber as notas em dó, você vai tocar um pedacinho de música. Agora se você sabe todos os tons que estão conectados com essa coisa da armadura de clave, aí sim você vai poder ler muitas e muitas músicas com facilidade. Porque quando as pessoas ficam boas no ritmo da partitura, a partitura é feita de duas partes principais, notas e ritmo. No começo as pessoas sentem até uma facilidade no ritmo. Mas quando elas ficam muito boas com o ritmo, as notas começam a ficar difíceis. E é aí que esse conhecimento sobre armadura de clave vai fazer toda a diferença para você. Se você tiver, você vai conseguir evoluir. Se você não tiver, você vai ficar travado do mesmo jeito. Então bora aqui para o nosso checklist. Deixa eu mostrar o checklist super organizado para que vocês tenham uma experiência sensacional e maravilhosa hoje. Cadê? Ah não, esse aqui não é o checklist não. Esse aqui é o Musescore. Vamos lá, tudo sobre armadura de clave para você ficar fluente nas partituras. Fundamentos da armadura de aula. A gente também vai ver o ciclo das quintas e a organização dos acidentes. Terceira parte da aula. Vamos ver também como descobrir o tom relativo menor pela armadura de clave. Beleza. Ah, eu deixei aqui um link. Estou colocando um link aqui no chat do YouTube. Esse link é um link para você ajudar alguém. Se você nunca fez nada de bom para alguém, gostaria de fazer alguma coisa boa para alguém agora, você pode clicar nesse link. Depois você volta aqui para a aula. Esse link vai te permitir compartilhar o evento com outras pessoas. E assim você ajuda outras pessoas também que estão querendo aprender, estão querendo ficar fluente nas partituras da mesma forma que você. E eu vou te falar uma coisa. A comunidade, o conjunto faz a gente chegar mais rápido. Então se você está aí num conservatório, está todo mundo tomando surra com a aula de partitura, aula de leitura rítmica, aula de percepção. Então, se você sozinho começar a evoluir, você não vai ter com quem conversar sobre as coisas de desafio. Agora, se você chama mais cinco amigos para participar, esses cinco amigos vão estar aprendendo, vão estar tirando dúvidas entre si. Então a tendência de vocês evoluírem é muito maior. Eu super recomendo que você clique nesse link e distribua aí para várias pessoas. A transmissão caiu ou é a minha internet? Será que a transmissão caiu? Deixa eu ver aqui se a transmissão caiu, hein? Será que a transmissão caiu? Parece que não. Parece que o pai está on. Então vamos nessa. Vamos começando aqui. Vamos falar agora sobre os fundamentos da armadura de clave. Ah, sim. Antes de falar sobre os fundamentos, eu vou fazer um convite aqui para todo mundo que está participando do evento. Eu sei que muita gente está me conhecendo agora, não está ligado como funciona o procedimento, mas eu sou um cara pilhado, muito, muito pilhado. E o que eu faço? Eu faço de tudo para a galera conseguir aprender. É basicamente isso. E eu criei uma experiência VIP dentro de um lugar que se chama Hotmart. Hotmart é tipo um YouTube, tipo um Instagram, só que ele é feito para cursos. Para você fazer cursos à distância. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo um curso à distância. YouTube é legal, Instagram é legal, mas a Hotmart é muito melhor. E aí o que acontece? Eu coloquei dentro da Hotmart vários benefícios. Vou colocar durante o desafio, na verdade, vários benefícios para quem estiver lá. E coisas que eu só posso colocar lá. Por exemplo, como aulas extras dos meus conteúdos pessoais. Que eu não coloco no YouTube, não coloco no Instagram. Vai estar dentro da Hotmart. Quem aproveitar essa experiência VIP vai ter também acesso a um grupo de WhatsApp, onde você vai poder tirar dúvida direto comigo. Exatamente, dúvida direto. Diretinho comigo. Você vai poder falar, Pedro, olha só esse negócio aqui. Me explica aí como é que faz. Me explica aí como resolve. Você também vai ter acesso aos PDFs do curso. Porque só tem como colocar os PDFs do curso lá dentro da Hotmart. Não tem como colocar em outro lugar. Porque grupo de WhatsApp, se a gente mandar muita mensagem, o pessoal fica incomodado. Então, se toda hora eu mandar o PDF para a pessoa que acabou de chegar, vai dar ruim. O pessoal vai querer bater em mim. Eu não quero que ninguém bata em mim. Espera aí. Deixa eu ver se a minha está travando também. Estão falando que a live está travando. Deixa eu ver se está travando mesmo. Deixa eu ver se a minha está travando também. Estão falando que a live está travando. Raiz, pode ver se está travando? Hã? É. Confere aí. Dá uma conferida aí de uns 5 minutos para ver se travou. Pode ver se está travando. Confere aí, dá uma conferida aí de uns 5 minutos. Parece que está tudo bem. Parece que a galera aí tem que dar um dinheiro para a Tim. Dá um dinheiro para a Tim, para a Claro. Senão, eles não vão dar o serviço direito para vocês não, velho. Olha só. Mas assiste uns 5 minutinhos só para ver como está. Então, é o seguinte. Essa área VIP, ela vai ter todos esses benefícios. E o maior de todos é que eu acho que essa possibilidade de a gente ter contato, a gente conversar, você mostrar o seu exercício para mim, você tirar a sua dúvida direto comigo. E, sinceramente, se você quer ficar fluente nas partituras e você não entrar nessa área VIP, não faz o menor sentido. É o professor falando, cara, pode vir tirar a dúvida de graça comigo no WhatsApp. E você falando, não, eu quero ficar fluente, mas eu não quero tirar a dúvida contigo não, professor. Eu quero ficar tentando aqui, igual o maluco, com o que tu colocou aqui de vídeo. Aí eu fico sozinho, que eu sou mais assim mesmo, entendeu? O negócio de tirar a dúvida com o professor que sabe, que ensina o negócio, que eu estou vendo vídeo, para mim não faz o menor sentido. Para mim também não faz o menor sentido pensar desse jeito. E só que é o seguinte, a área VIP você tem que pagar R$1,00, que é uma taxa da Hotmart. Pagou essa taxa de R$1,00, você pode se tornar VIP, vai ficar VIP pelo resto do evento todo. E depois você ainda pode pegar o dinheiro de volta, porque tem gente que faz questão de R$1,00. Você pode pegar aquele R$1,00 de volta, não entra no meu bolso nenhum desses reais, e também não sai do meu bolso, não estou nem aí, é com você e a Hotmart. Só que precisa pagar a taxa para poder usar os benefícios da Hotmart. E eu vou colocar o link para você se tornar VIP, porque você não é bobo, né? Tem que ser meio maluco para não querer tirar a dúvida direto com o professor. Calma aí, torne-se VIP. Aí, pô! Ah, eu já tinha colocado o link? Ah, eu já tinha colocado. Então, está lá em cima o link para você se tornar VIP e aproveitar todos os benefícios do desafio. Pedro, e se eu não me tornar VIP, eu vou poder assistir o desafio? Não faz o menor sentido, mas você também vai ter acesso às aulas principais do desafio. Pode ficar tranquilo, tá bom? Conforme prometido quando você se inscreveu. Beleza! Então, vamos nessa. Fundamentos da armadura de clave. Por que aprender armadura de clave? A gente acabou de conversar sobre isso no começo da aula. Agora, a diferença entre a armadura de clave e a clave. Deixa eu trazer aqui o Musescore, por favor. Estamos aqui com o Musescore. Deixa eu apresentar para vocês a clave. Isso aqui é uma clave. Clave é esse símbolo engraçado que fica aqui no início da pauta. Então, a gente tem essa clave, isso aqui também é uma clave, outra clave. Tem vários tipos de clave, inclusive. E a armadura de clave é o que fica do lado da clave que a gente chama de sustenidos e bemóis. Sustenidos e bemóis. Vocês conhecem os sustenidos e bemóis? Sustenido, bemol, armadura de clave, acidentes musicais. Armadura de clave, acidentes musicais. Sustenidos e bemóis também são chamados de acidentes musicais. Beleza? E é basicamente isso. Não tem mistério. Viu esse símbolo aqui na frente? É a armadura de clave. Viu esse monte de hashtag ou esse monte de bezinho? São os acidentes musicais que a gente vai ter que respeitar ali naquela pauta. Próximo ponto. Tipos de armadura de clave. Aí a gente vem clave de sol. As mais importantes, tá? E que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Clave de sol, clave de fá, clave de dó na linha central. Quem aí, ó? Quem toca na clave de sol, escreve sol. Quem toca na clave de fá, escreve fá. Quem toca na clave de dó, escreve dó aí no chat, por favor. Se alguém toca uma clave diferente dessa, que não seja percussão, por favor, digita aí também qual é a clave que você usa. Sendo que a gente tem, pô, dezenas e dezenas de possibilidades de clave, né? A gente tem sol com oitava acima, sol com oitava abaixo. A gente tem sol na primeira linha, clave de dó na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Tem clave de fá na última linha. Tem tudo quanto é coisa. Aqui é assim, o negócio é farto. É farto de quantidade de clave. Mas, basicamente, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, a gente usa essas três claves aqui. São as que mais acontecem, né? E tem gente que tem a sorte de ter que usar as três claves. Esses são mais sortudos ainda. Porque, enquanto a gente estuda uma vez, essas pessoas estudam três vezes o que a gente estuda para chegar mais ou menos no mesmo ritmo, porque quem estuda três com certeza não fica tão bom quanto quem estuda um só, né? Mas demora mais, o caminho é mais demorado. Então, pianistas, organistas, não fiquem chateados, mas a vida é isso. Só tem gente da clave de sol, então não vou ensinar clave de fá, não, hein? Eu vou pular clave de fá e vou pular clave de dó. Não tem ninguém dessas duas claves? Então, não tem por que eu ensinar isso aqui agora, né? Porque aí eu vou ficar tomando o tempo da galera que veio prestigiar a aula. Professor, essa é a primeira aula? Essa aqui é a terceira aula de aquecimento. A primeira aula vai ser no dia 25 do 3. Mas a aula de aquecimento, estamos na terceira aula. Já temos uma aula na segunda, outra aula na terça e hoje é a terceira aula de aquecimento. Amor, eu acho que o Instagram está pausado. O Instagram está pausado? Aqui parece que está tranquilo também. Deixa eu ver. Instagram. Será que o Instagram está no pause? Cadê? Como que eu mudo aqui? Mudo para cá. Vamos lá, hein? Dúvida? Alguma dúvida? Ah, o Instagram está meio pausado mesmo. Ah, não. Eu estou olhando aqui firme aqui para frente. Beleza, professor, não nos ensine. Não, professor, nos ensine. Mas alguém aí toca a clave de fá, toca a clave de dó? Por que eu vou dar aula de clave de fá, de dó, se não tem ninguém aí que toca a clave de fá e dó? Não faz sentido. Tem que dar aula para quem não sabe qual é a clave que toca. Coloca o seu instrumento. Aqui também está bom. Uso sol. É isso mesmo. Você usa sol. Sá que você é sol. Vamos lá. Claves, claves, claves. Então vamos só de clave de sol hoje, infelizmente, hein? Poxa, eu preparei tudo aqui para cá. Compartilhou? Deixa eu fazer aqui, ó. Quem já compartilhou o evento com mais uma pessoa? Deixa eu fazer essa pergunta aqui para saber quem são os Mukirana e quem são as pessoas que vêm para contribuir. Né? Tem gente que vem só para sugar, tem gente que vem para contribuir. Quem já compartilhou o evento? Peraí, você já compartilhou o evento? Vamos lá. Vamos ver a diferença entre os Mukirana, que só querem a nós o vosso reino, e aqueles que realmente fazem alguma coisa pelas pessoas do mundo. Né? No futuro Deus vai ver, mas, ó, estou querendo saber quem já compartilhou e quem não compartilhou. Ah, é isso aí. Vamos nessa. Então a parada é a seguinte. Vamos agora ao nosso segundo ponto, segunda parte da aula, que é como aprender as armaduras e todos os tons. A gente vai literalmente ver todos os tons. Vai ser uma aula demorada. Vão ter muitos momentos que eu vou pedir para vocês tirarem print, para vocês poderem aproveitar, ficar com material para vocês depois. E a gente vai desde o Beabá. Vamos trabalhar tudo. Então a primeira coisa que a gente vai resolver é o que é tom e semitom. Deixa eu pegar um piano que tem aqui no Musescore, um piano que é show de bola. Deixa eu ver. Pô, poderia ter colocado a data do evento aqui em cima, né? Nem para colocar a data do evento, eu também. Piano Keyboard. Olha só que maneira eu consigo jogar o piano para ficar grande, cara. Ó, vou falar um negócio. Tem um professor de teoria musical que sabe usar o Musescore, faz toda a diferença, hein? Estamos aqui, ó. As notas branquinhas. Vamos ver aqui, ó. Semitom. A gente está pegando pelo teclado. Você que toca um instrumento de sopro, de repente você não tem essa noção toda. Mas eu vou te falar um negócio. Pelo teclado, você vai pegar essa noção. O teclado funciona da seguinte forma. Entre cada nota, existe a menor possibilidade de intervalo na música. O que é intervalo na música? É a distância entre duas notas. Você não toca uma nota, depois toca outra nota quando vai fazer música? Então, a distância entre essas notas, a gente diz que é intervalo. De fato, existe um intervalo entre duas notas. E cada intervalo vai ter um nome, uma numeração devido à distância entre a nota anterior. No teclado, se você for andando de nota em nota, pegando as notas pretinhas também, branquinha, pretinha, branquinha, pretinha. Você está vendo que está vindo uma logo depois da outra, a mais próxima da outra que você está tocando? Considera que a nota pretinha está mais próxima do que a branca que vem depois, tá bom? Tem que considerar dessa forma. Essa é a menor distância entre uma nota e outra. Essa menor distância é chamada de semitom. Semitom. Daqui para cá tem um semitom. Daqui para cá tem um semitom. Daqui para cá tem um semitom. E voltando, também é semitom. De cá para cá tem um semitom. De cá para cá também tem um semitom. De cá para cá também tem um semitom. Então, andou de uma nota para a próxima, você andou um semitom. Ponto final. Só que é o seguinte, se você tem o semi, você deve ter inteiro, né? Semi, tom, você deve ter um tom inteiro. Só que a gente nem fala tom inteiro, a gente fala tom. Se eu pular a notinha que eu faço semitom, Eu vou chegar no tom. De dó para ré, dessa branquinha para cá, eu tenho um tom. Que na verdade são dois semitons. Semitom mais semitom igual tom. Semitom mais semitom igual tom. Semitom mais semitom igual tom. Se eu vier daqui, semitom mais semitom igual tom. Bom, acredito que todo mundo entendeu. Alguém não entendeu semitom e tom? Pode falar aí no chat. Entendi, não entendi. Que aí eu vou sabendo também o que eu tenho que repetir Ou o que eu não tenho que repetir. Ou explicar de alguma outra forma, tá? Que a aula é 100% interativa. Reclamou, o professor tenta fazer um pouco melhor. Se conseguir, se não conseguir também, aí é isso, né? Faz parte da vida mesmo. Ninguém é perfeito. Então, vamos nessa. Vamos continuando. Pessoal do Instagram eu demoro mais para responder. Mas o pessoal do YouTube eu respondo mais rápido Porque o chat fica aqui na minha frente. Então, vamos lá. Esse bicho vai ficar aqui me perturbando. Mas faz parte. Chegamos aqui. A escala maior. Tom, tom, semitom. Tom, tom, semitom. Grava aí na sua cabeça, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Quer ver você gravar para o resto da vida? Escreve no chat aí. S, ó. T, T, S, T. T, 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 S, T. Já faz a revisão no chat. O dia que você vier assistir essa live, está o teu comentário com a revisão da live. T, T, S, T. T, 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 S, T. E aí você tem a formação da distância entre as notas da escala maior. T, T, S, T. T, 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 S, T. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tom, 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 tu. Tom, 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 tu. Vamos ver aqui. Vamos formar uma escala maior aqui na prática? Com tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Vamos na escala de dó. Dó, tom. São dois semitons. Ré. Aí de ré, mais dois semitons. Quer, né? Tom, tom. Semitom, ó. Semitom, então. Tom, tom, semitom. Agora a gente vai fazer tom, tom, tom. Ó, sol para cá tem um tom. A gente acabou de pular um semitom. De cá para cá tem um tom. A gente acabou de pular um semitom. E de cá para cá tem mais um tom que a gente acabou de pular um semitom. Então vamos nessa, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Então agora a gente tem duas escalas. Não vai ter muito som da escala não porque o som aqui hoje do... O negócio aqui está baixo. Não sei por que está tão baixo assim. E está até alto o negócio. Ô, ô, ô. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver agora. Ah, ah, ah. Alô, alô, alô. Deixa eu ver se melhorou o som aqui. Porque eu não estava para dentro o som. Beleza, professor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mole faz lama. Tem a sorte de temposais de três, quatro. Ah, é isso aí. Beleza, está tudo certo. Como faço para entrar no grupo VIP da Hotmart? Link está aí no começo do chat. Fixado no chat. Azul com amarelo lá em cima do chat. Mas os semitons não seriam mi e si? Então, está aqui, ó. De mi para fá, semitom. De si para dó, semitom. Mas não confunde semitom com mi e si. Você está falando de escala maior, de dó maior. E outras escalas de mi, de saindo de mim pode sair um tol. Um tom. Saindo de mim pode sair um tol. Foi demais, né? Saindo de mi pode sair um tom. Saindo de si pode sair um tom. E virar um dó sustenido, tá? Beleza? Não é absoluto. Música praticamente tudo é relativo, tá? A única coisa absoluta na música é que se tu não estudar, tu não vai aprender. Vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui com o tecladinho, né? Falamos assim, a formação da escala. Inclusive está aqui, ó. Na pauta musical. Quem não conhece a pauta musical, a gente vai ter uma aula também aí específica sobre pauta musical para você poder aprender. E a gente tem, ó. De dó para ré, está até aparecendo aqui na escala. Olha que maneiro. Olha que maneiro aqui na escala, ó. Eu adorei esse negócio. Dó, ré, mi, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Beleza? Ficou bacana nisso, né? Eu gostei pra caramba desse tecladinho. Cara, que tecladinho da hora. E agora a gente vai fazer todas as escalas maiores a partir desse conhecimento que a gente ganhou aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então vem comigo que o negócio hoje vai render. Temos a escala de dó maior, que já é disposta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora a gente vai fazer... Ah, sim. Deixa eu mostrar a escala. Escala de dó maior aqui na clave de fá e na clave de dó. Pra galera tirar o print. Já tira o print, tá? Prepara o print. Prepare the print. Deixa eu colocar aqui pra cá. Tá, pode ser aqui. Deixa eu colocar do outro lado também. Que aí eu coloco nas duas oitavas pra vocês. Prepare o print. Vou colocar aqui na outra oitava também. Pronto. Deixei bem grandão. Clave de dó, clave de fá e clave de sol. Tira o print aí pra você ter a referência da escala de dó maior. Agora a gente vem pra escala de sol. Eu já colei aqui ou eu fiz só o teste? Ah, eu fiz o teste. Pera aí. Sem. Primeiro vamos fazer assim, ó. Beleza. Vamos lá. Agora a gente vai desvendar a primeira de todas as escalas que tem um sustenido. Apenas um sustenido. Eu não consigo jogar pra cá o tecladinho, não. Vou ter que deixar ele menor. Pra ele aparecer. Ah, sim, ó. Que sensacional, cara. Puxa, muito maneiro. Cada aula que eu dou, o negócio fica mais interessante, que eu vou descobrir um negócio novo. Olha aqui, estamos em sol. Sol, a gente vai ter que fazer um tom, né? Tom, tom, semitom. Então temos um tom. De sol, a gente vai chegar em lá. Temos um tom. De lá, a gente vai pra si natural também, ó. Lá. Semitom, 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 tom. Fechamos um tom. Tom, tom. Agora a gente vai pro semitom. Si pra dó, semitom. De dó, a gente vai tom, tom, tom. Então, de dó, a gente vai pra ré. A gente vai pular esse sustenido aqui. Vai pular a nota pretinha, que é um semitom. E vem aqui pra próxima nota, que é o ré. Do ré, a gente vai pular pro mi. Pulamos o semitom, chegamos no mi. E depois a gente vai pro... Quem sabe qual é a próxima nota? É fá a próxima nota? Vamos ver se vocês estão ligeiros. Tom, tom, tom. É um tom depois de mi. Um tom depois da nota mi. Qual é o nome dessa nota? Quero ver se vocês estão ligeiros, se vocês estão sabendo mesmo de verdade. Ou se vocês estão panguando aí no tempo, hein? Agora é hora de ver se a galera tá sabendo ou não tá. Se não tá sabendo, não tem problema. Porque essa aula aqui é realmente pra eu te ensinar. Né? Se não tá sabendo, agora que tu vai aprender. Não tem pra onde você correr dessa vez. Ou aprende ou não aprende. Fá. Ó, aí, Carlão. Ricardo, Luiz, Igor, acertando. Meus parabéns, cara. Exatamente. Fá sustenido. Porque a gente tem, ó, um tom depois de mi. Então a gente tem que jogar esse Fá sustenido aqui pra cima, ó. Aí, de Fá sustenido pra Sol, a gente vai ter o quê? Um semitom. Então a escala ficou, ó, tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Show? Vamos ver essa escala aqui na clave de Fá. Vou deixar grande aqui pra galera que quiser tirar um print. Estamos aqui na clave de Fá. Vou deixar bem centralizado. Aqui tá um bom lugar pra você que tá começando estudar. Tá aqui na escala de Fá. A gente tem, né, tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E agora a gente vem pra escala de Dó. Pra clave de Dó. Escala de Dó. Escala de Sol. Beleza. Temos aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. É Sol sustenido? Não. Fá sustenido, pô. Tem alguém viajando na maionese, hein? Então vamos nessa. De Ré. Pra Mi, um tom. Então é Mi natural. Olha ali no tecladinho. De Mi pra Fá é um tom. E o que a gente já fez? A gente já sabe que se é um tom depois de Fá, de Mi, né? Então a gente tem Fá sustenido. Fá sustenido pra Sol, nesse caso aqui é semitom, ó. Tom, tom, semitom. Então o Sol é natural, ó. Então Fá sustenido vai pro Sol natural. Do Sol a gente vai pro Lá. Só que a gente fez, ó. Tom, tom, semitom, tom. Então é um tom pra Lá. De Lá é um tom. A gente vai partir pra Si. De Si é um tom. Então, a gente vem aqui, ó. Pra onde? Si depois do Si é tom. O que a gente vai fazer? Me explica aí que eu quero ver. Quero ver quem é o mais rápido no gatilho. O primeiro a responder ganha um prêmio de velocidade. De fato, é fácil não, Sol. O primeiro que responder ganha um prêmio. O prêmio da velocidade. Velocidade no teclado. E quem? Dó sustenido. Carlão, agora você macetou total. Dó sustenido, exatamente. A gente vem pra Dó sustenido. Então a gente tem aqui, ó. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. E na clave de Fá não muda nada. Só muda o lugar que a nota está. E você que toca na clave de Fá, você quiser, depois, você pode tirar o print disso aqui. Eu deixo as folhas aqui bonitinhas pra vocês tirarem o print. E vai ficar tudo tranquilo. Se quiserem, também posso deixar lá na área VIP durante o desafio, tá? Olha aqui. Chegamos em dois sustenidos. Uma escala com dois sustenidos, que é a escala de Ré maior. Deixa eu colocando os nomes das escalas aqui. Ré maior. Deixa eu copiar pra cá também. E vou colocar aqui na clave de Dó. Na clave de Dó, vem aqui pra outra folha. O teclado está também meio grande, né? Vamos aqui na clave de Dó. E aí, tranquilo. Depois me explica que tons desço para tocar a parte de trompa no trompete. Cara, aí vai depender do instrumento. Eu não sei qual é a... Como que diz? A transposição de cada instrumento, não. Isso aí, quem sabe, é o professor de instrumento. Tá beleza? Eu sei te ensinar a ler a partitura que você quiser. Eu sei te ensinar a ler as notas, ler o ritmo. Você vai sair lendo qualquer partitura de instrumento que você... Conhece um instrumento. Se você não sabe qual é a transposição do seu instrumento, aí quem vai dizer isso é o professor. Porque pensa só. A quantidade de instrumento que existe... Sei lá. Deve existir mais de mil instrumentos, né? Pelo menos. Então, o prof realmente não sabe em relação a isso. Mas a escrita musical, que é a mesma basicamente para todos. Obviamente, você vai usar a nota que você tem que usar ali. Então, vamos nessa. A gente está aqui, ó. Ré maior. E agora a gente vai para a próxima escala. Que é a escala de lá maior. Vamos fazer a próxima escala. Sim. E eu quero falar uma coisa que eu quase me esqueço. Uma coisa que eu acredito que seja muito importante. Que algumas pessoas estão vindo com umas dúvidas. No chat, eu mando uma mensagem no WhatsApp. Quando o pessoal se inscreve. Imagino que todo mundo aqui que se inscreveu deve ter recebido. E uma das dúvidas que as pessoas têm me colocado, assim, expressado. É... Pô, eu já tenho uma certa idade. Será que eu vou conseguir aprender isso? E eu tentando entender qual é o motivo de não conseguir aprender. Pô, mas por que você não vai aprender, gente? Você já chegou nessa idade. Aí, tanta coisa que você já aprendeu na sua vida. Tanta coisa que você aperfeiçoou. Você tá sobrando aí inteligência pra você poder aprender. Ah, não. Porque tem uma dificuldade com tecnologia, esse negócio de online. Olha só. Pra você falar comigo, através do WhatsApp, que você tem um problema com tecnologia, você já tem menos algum problema aí com tecnologia. Já não tá no zero. Porque você falou comigo no WhatsApp. Então, assim, vamos pensar uma coisa. Da mesma forma que você se esforçou pra aprender qualquer coisa na sua vida, você também se esforçou pra aprender o WhatsApp. Hoje você usa o WhatsApp com mais tranquilidade. Você já manda uma dúvida no WhatsApp. E qualquer outro programa que você venha usar, você vai ter sua dificuldade. Sacou? Qualquer pessoa, todo mundo de qualquer idade. Só que tem o seguinte, existe a possibilidade também de você também se sentir bloqueado. Porque você acha que você é a pessoa que não sabe. Porque a pessoa que tá com a idade não pode saber. As pessoas que estão com a idade não sabem. Cara, tem muita coisa que também nasce, às vezes, de uma preguiça da gente. Uma preguiça mental, não de ser preguiçoso. No sentido de parecer que é uma coisa tão difícil, que o nosso corpo, a nossa mente, faz questão de travar a gente pra aprender aquela coisa. E não se deixe travar. Porque se você espera viver mais um ano de vida, se você trabalhar uma semana, duas semanas pra aprender uma coisa, você vai durar mais um ano. Vai passar 12 meses e duas semanas. Não, 11 meses e duas semanas usando esse material que você aprendeu. Mas eu imagino que você não queira viver só um ano. Você quer viver mais 10, mais 20, mais 30. De repente, você quer viver muito mais. Você tá aí, pô, na esperança total. Se alimentando bem, correndo, fitness, etc e tal. Pensa só. Cara, a tecnologia, ela não vai embora. E tudo vai ficar mais tecnológico. E cada vez mais, as suas alternativas vão ser a tecnologia. Você já deve ter percebido que tem muito serviço que você nem consegue mais indo no presencial. Você não tem mais a possibilidade. Não pode, não pode mais. Não existe gente. Não existe um ser humano nem pra você ir lá. Não existe lugar. Você não vai mais. Mesmo que você quisesse fazer a moda antiga. E a tendência é tudo sair. E se você ficar se embarreirando, ficar se embarreirando, você vai ficar cada vez mais de fora. E vai ficar se sentindo de fora, se sentindo menos, se sentindo longe, entendeu? Não dá bobeira com isso, não. Cai pra dentro. Sacou? Pô, você é que tem. Você que já viveu mais é que tem todas as condições pra aprender. Só que tudo tem seu custo. Se você quiser estar junto com todo mundo, aprendendo com todo mundo, vivendo a sua vida, expandindo, você também precisa pagar esse custo. Todo mundo vai pagar e você não vai ficar de fora de pagar o custo, não. Nesse não tem passe livre. Não tem passe livre pra internet. Pra aprender tem que ter um trabalhinho. E aproveita o desafio. O desafio é você vai ter a Hotmart, que você vai entrar. Você vai tomar uma sorrinha ali na Hotmart, mas você também vai aprender. Aí você não vai encontrar o link da aula. Você vai procurar. Nossa, encontrei. Conseguiu assistir ali do seu jeito, mas conseguiu. Você acha aqui que eu mexendo com esses negócios tudo aqui, eu tenho facilidade? Pelo amor de Deus, isso aqui é uma loucura. Toda hora dá um negócio errado. Quem me acompanha sabe de vez em quando a live cai, de vez em quando a live não funciona. O som não sai, o som sai pra um lado, o som sai pelo outro. Aí depois pra editar é uma loucura. É isso, galera. É isso. Mas só que a tecnologia é uma realidade. Não adianta fugir. Mas você tem que botar na sua cabeça que você pode tudo e você vai dar conta. Já pensa. Se eu aprendi o WhatsApp... E o WhatsApp não é fácil de aprender. Não vem com essa de que o WhatsApp é fácil, não. Você já aprendeu o WhatsApp, Instagram e YouTube, você já aprendeu as coisas mais difíceis de usar. Porque o negócio é tudo uma loucura. Esses programas... Quem usa programa organizado sabe que isso é tudo uma loucura. Então vamos nessa. Vamos continuar aqui. A gente está em Lá maior. Chegamos em Lá. Lá a gente tem Tom. A gente cai pra Si. Caímos em Si. É isso aí. De Si, a gente cai pra Dó. Só que esse Dó, como é que é esse Dó? E eu já vou falar uma coisa depois que eu perguntar pra vocês. Depois que vocês esconderem como é que é esse Dó, eu vou falar uma coisa pra vocês se ligarem. Olha só, vocês vão se ligar. Eu não sei quem se ligou já. Alguém já se ligou. Mas eu vou falar uma coisa aqui depois que a gente passar por esse Si. Qual é a nota que vem depois do Si? Gostaria, por favor, por gentileza, que vocês interagiram no chat e respondessem ao professor. O professor teve amnésia. Ele já não sabe mais qual é a próxima nota. E se vocês que estão aqui na live não falarem... Oh, rapaz! Mas é um Dó sustenido. Exatamente. Eu estou na fundação. Eu chego lá, estou na Fundação das Artes. Isso aí. Temos aqui um Dó sustenido. Deixa eu terminar essa escala que eu vou perguntar qual é a conclusão que a gente pode chegar com a ordem que a gente está trabalhando. Aí a gente, do Dó sustenido, a gente tem um semitom. Semitom vai cair pro Ré. Dó sustenido, Ré. Do Ré, a gente vai pro Mi. Tom. Tom, tom, tom. Então, Mi natural. Aí do Mi, a gente vai partir pra um Fá sustenido. Fá sustenido, a gente parte pro Sol sustenido. Aqui já deu Sol sustenido pra vocês. E a gente chega no Lá de novo, que é um semitom. E eu vou te fazer uma pergunta. Você percebeu um padrão que está acontecendo de uma escala pra outra que eu estou trabalhando? Cleusa, Luiz Gonzaga, com esse belo nome, Igor Calmon, Leny Alves, Betão Gamer, Carlos Roberto, Ricardo Izaguirres. Vocês perceberam? Estou na Fundação das Artes e me intimidou. Só tem adolescente. Pronto. Internet, não tem esse negócio, só tem adolescente. E aí? E aí? Vocês perceberam o padrão? Vou falar, enquanto vocês respondem sobre o padrão, vou falar uma coisa sobre Rosilene. Rosilene, tem um lugar, eu conheci um lugar que é uma cidade onde todo mundo que se aposenta vai pra essa cidade. E o engraçado é que quando você chega na cidade com 40, 50 anos de idade, você é considerado o novinho da cidade. Você é o bebê que acabou de chegar. Ó, o bebezinho chegou, 50 anos de idade. Aí chega o bebê lá. E sabe qual é o bacana? O bacana é que quando você está num lugar onde você não tem intimidação, você se sente 100% à vontade. você não se trava em nada, você se permite mais. Você fica mais à vontade, você interage mais à vontade, você se permite viver tudo o que qualquer ser humano pode viver independente da idade. Interessante essa parada. Então, assim, é muito mais mental e do ambiente do que da nossa própria natureza. O fato de deixar de fazer coisas ou deixar de dar passos na nossa vida porque chegou na certa idade, né? E aí, quem encontrou o padrão que está acontecendo? Quando a gente fez a primeira escala, era um fá sustenido. Quando a gente fez a segunda escala, era um fá sustenido. Ou seja, na medida que a gente vai subindo as escalas, a gente vai mantendo os mesmos sustenidos que a gente fez na escala anterior. Sacou? Vamos dar uma olhada aqui. Agora, deixa eu colocar a clave de fá. Essa escala aqui de lá maior. Vamos lá. Lá maior. Colocar aqui clave de dó. Deixa eu pegar. É uma contagem constante. Vamos lá. Lá maior na clave de fá. Lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. A escala é mesmo, independente da clave. Só muda o lugar onde a gente coloca as notinhas. Vai ter aula sobre isso também. Beleza? Hoje é a armadura de clave. Vai ter uma aula sobre clave. A gente tem aqui só lá, si, dó sustenido, ré, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É isso aí. Beleza. Que programa é esse, professor, que você está usando? Nesse momento, MuseScore. Passamos aqui para a nossa próxima escala. Agora a gente vai para a escala de mi maior. Quem adivinha três acidentes, três sustenidos, que com certeza vão ter nessa escala de mi maior? Acabei de dar a explicação. Se ninguém entender, se ninguém me responder, eu vou achar um absurdo. Acabei de mostrar o padrão que está acontecendo de uma escala para outra. E quero saber quem me diz, quem me diz agora, quantos... Assim, tem três sustenidos que com certeza tem aqui nessa escala. E eu quero saber de você. Três sustenidos que com certeza a gente vai encontrar nessa escala. Dó, fá, sustenido. Perfeito. Luiz Gonzaga entendeu. A gente tem o primeiro que é o fá sustenido, porque já tinha da outra. Então a gente tem um tom. Aí a gente tem que ir para fá sustenido. Aí a gente tem outro tom de fá sustenido. A gente partiu para sol sustenido. Agora a gente tem o semitom. Chegamos em lá. De lá a gente vai para si. E agora a gente vai ter outro tom. Dó sustenido. Outro tom. Ré sustenido. Espera aí. Eu tenho que colocar aqui o... Esqueci de colocar o sustenido. A gente vem para si. Dó. Aí a gente tem o sustenido. De dó a gente vem para ré, mas não é ré natural. Está vendo? Tem que ser um tom. Então tem que ser ré sustenido. E depois a gente termina o semitom em mi. Agora a gente tem a escala de mi maior. Ih! Estou usando a clave errada? Calma aí, galera. Espera aí que o documento está com a clave errada. Só um segundo. Vem uma clave errada aqui. Está só com a oitava abaixo. Só um segundinho. Deixa eu ajustar. Outra coisa também que o pessoal tem perguntado bastante é sobre instrumento. Pô, Pedro. Eu toco tal instrumento. Toco tal instrumento. Será que o trabalho que você vai apresentar aí serve para o meu instrumento? Olha só. Vocês estão vendo aqui que a gente está trabalhando clave de sol, clave de fá e clave de dó. A partitura, ela é basicamente a mesma coisa para todo mundo. Não tem essa história de ah, eu toco um instrumento tal, eu toco um instrumento tal. A partitura é nota e ritmo. Sendo que o principal da partitura é o ritmo. As notas a gente vai trabalhar ali durante um tempo e resolve. O ritmo não. O ritmo você já tem um longo tempo para você entender. Já demora um pouquinho mais. E da mesma forma, todos os instrumentos têm as mesmas notas. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não tem instrumento que tem uma nota a mais do que essas notas. O nome das notas é essa e todos os instrumentos têm esse nome de nota. Outra coisa, o ritmo de um instrumento, o ritmo que você escreve na partitura, ele não muda de acordo com o instrumento. Você pode tocar outra coisa. Aí você vai escrever de outra forma. Mas o jeito que se escreve um mesmo ritmo que se toca em qualquer instrumento, vai se escrever igual também e vai se ler da mesma forma. Não tem essa diferença. Beleza? Então você pode ficar tranquilo que todo o material que eu estou trabalhando aqui, você vai poder usar não só para o instrumento que você toca hoje, como você também vai poder usar para outra galera que gosta de música para o hobby, está mais no hobby da música, gosta de tocar instrumento diferente, que é legal. E até o profissional, cara, vale a pena você tocar um instrumento diferente. Você quer ficar bom de melodia, quer entender mais sobre melodia, toca um instrumento melódico. Você quer entender mais sobre harmonia, toca piano, violão. Você quer entender mais sobre bateria, sobre percussão, toca bateria, toca pandeiro, sobre ritmo, pandeiro, bateria. Você quer... é isso. Sacou? São essas possibilidades. Não, tem os instrumentos que tocam microtons, mas a gente não tem nem nome para os microtons, né? E é mais um efeito sonoro. Você não faz a música com microtons, senão dá ruim, né? A galera do violino também. A galera do violino também toca os microtons também. Não porque querem, né? É porque realmente a natureza ainda não permitiu, porque o negócio é embaçado, dá um trabalho. Vamos lá. Agora a gente vem para a nossa... Assim, vamos colocar na clave de Fá e vamos colocar na clave de... Aqui está bom para a clave de Fá. Na clave de Dó. Aqui está bom para a clave de Dó. Beleza? Aí já para um pouquinho aqui, que a pessoa dá o pause, tira a print e fica tudo certo, né? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Ré, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Inclusive com o nome da nota. Escrito dentro da nota. Que maravilha, né? Que maravilha essa tecnologia. Fala se não é boa essa tecnologia, gente. Não foge da tecnologia. Poxa, meu Deus do céu. Vocês vissem o povo das antigas estudando comigo. Vocês vão se tudo virar novinho. Vamos nessa! Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Primeira coisa que a gente já sabe. Que a gente tem quatro sustenidos aí, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Já está na ordem. Já vai até pegando essa ordem. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Já vai gravando isso na sua mente. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Então a gente tem no Si. Do Si a gente tem que ter um tom. E não pode ser a próxima nota. A gente tem que colocar o quê? Um sustenido. Agora ficou correto. Do Dó, a gente vai para a próxima nota. Mas não pode ser o Ré. Porque a gente precisa de um tom. Então a gente sustenido. Então a gente tem Si, Dó, Ré. Si, Si, Dó, Ré. E do Ré a gente vai ter um bemol. Vamos para o bemol. Bemol não. Semitom. Ré sustenido. Semitom, Mi. Do Mi a gente agora tem um tom. Agora a gente vai para o Fá sustenido. Só que aqui está o Fá natural. O que a gente vai ter que fazer? Colocar um sustenido aqui nesse Fá. Para ficar direitinho. Do Fá sustenido, a gente vai para o Sol sustenido. Não pode ser Sol natural não. Aqui não vai dar certo. Aí Sol sustenido para a gente completar o tom. Do Sol sustenido, a gente vai para o Lá. Mas não pode ser o Lá. Porque a gente precisa de um tom. Lá sustenido. E do Lá sustenido, a gente termina no Si. Que é o semitom voltando para a primeira nota da escala. Um oitavo acima. Então ficamos com Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Vamos jogar lá para a clave de Fá. Não entendi a pergunta não. Mas vou olhar com calma daqui a pouco, tá? Tá bom aqui no meio. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na clave de Fá. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Fá sustenido, Sol sustenido, Dó sustenido, Si. Tá vendo que está começando a faltar espaço aí para a nota natural, né? Só tem mais uma chance. Ah, pode ser anormal? Pode ser anormal. Só tem mais uma chance de sustenido aqui, hein? Quem é que vai ganhar esse sustenido? O Si ou Mi? Quem dá mais? Quem dá mais? Si ou Mi ganhando sustenido? Vamos ver se vocês estão bons aí de sabedoria. Quem já veio gabaritando tudo? Quem que vocês acreditam que vai ganhar nessa ordem do sustenido aí? Quem que vai levar esse sustenido para casa? Si ou Mi levando o sustenido para casa? Quem dá mais? Quem dá menos? Outra parada também, ó. Muita gente falando assim, Ah, Pedro, eu já tentei muitas vezes esse negócio de ler partitura. Será que dá para mim? Cara, tem aluno que já passou 20 anos tentando aprender a ler partitura. Depois que aprendeu o que eu vou ensinar lá no desafio da fluência nas partituras, dominou. 20 anos, cara. 25 anos. Eu não trouxe aqui o vídeo não, mas eu, cara, eu vou pegar esse. Porque eu estou vindo aqui focado em dar aula para vocês, ensinar para vocês. Mas na próxima aula eu vou trazer. Cara, 25 anos. Em um mês o cara já estava lendo partitura. Entendeu? Vamos lá. É o seguinte. A nota que vai ganhar o sustenido a gente vai descobrir agora. Estamos indo para a escala de Fá sustenido. Vamos lá. Fá sustenido. De Fá sustenido, é Fá sustenido porque a gente sempre vem colocando sustenido. Então, se é Fá, vai ter que ser Fá sustenido. Fá sustenido a gente vai para Sol sustenido, que a gente tem que ter um tom. Sempre o tom. Aí depois a gente vem para mais um tom de Sol sustenido. Então, a gente vai para Lá sustenido. Lá sustenido a gente vai para Si, que é semitom. Ou seja, quem ganhou foi o Mi. Si, a gente vai para Dó, só que tem que ser Tom, né? Tom, 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 fechar no semitom. Dó sustenido. Dó sustenido a gente vai para a próxima nota. Próxima nota, Ré. Só que não pode ser Ré, tem que ser Ré sustenido. Ré sustenido a gente vai para a nota que vai ter que ter também um tom. É Mi, mas não pode ser Mi natural. Qual Mi que vai ser Mi sustenido. E onde que está o Mi sustenido, Pedro? Que eu estou vendo aí. Pô, não tem Mi sustenido nesse negócio, não. Ué, o Fá é o Mi sustenido. Dorme com essa aí, você que não sabia. Bugou? Bugou ou não bugou? Bugou não. É isso. Não é porque a gente chama essa nota aqui de Fá normalmente. Isso para quem conhece teclado. Quem não conhece teclado, não fez diferença o que eu falei. Vai entender de boa. Agora, quem já conhece o nome das notas no teclado, que já gravou, isso aqui é Fá. Quando ver alguém falar que o Fá pode ser o Mi sustenido, fica meio assim, né? Tem até uma aula sobre enarmonia que eu tenho aí no YouTube. Depois vocês procuram. Digita assim, enarmonia. Que eu explico. É uma aula de uns 12 minutos explicando o que é enarmonia. Então, a gente partiu do Mi para o Fá. Só que a gente tem do Mi sustenido indo para o Fá sustenido. Vamos colocar o Mi sustenido. Ah, sim. Ele não vai deixar eu colocar sustenido assim. Para colocar sustenido, tem que fazer isso aqui. Aí eu tenho que vir e deletar uma delas. Não, peraí. Deixa eu deletar essa aqui. Pronto. Vou colocar o nomezinho dela aqui. Fica esse dó. Isso. Aí a gente tem o Mi sustenido. Olha só que delícia. Chegamos na escala de Fá sustenido. Fá sustenido, Sol sustenido. Vamos colocar aqui para vocês verem no teclado. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido. Só que não está dando para ver, né? Não está dando para ver, né? Espera aí. Ah, caramba. Eu quero mostrar o negócio, mas... Agora vai. Viu? É a escala de Fá sustenido, é o mesmo som. Se a gente pegar aqui, a gente vai ter a mesma sensação, pegando aqui em Dó, por exemplo. Manteve a distância entre as notas? A sensação é a mesma, por isso que a gente diz que a gente tem a mesma escala, escala maior. Tudo escala maior. Vou colocar aqui o nome das escalas para a gente. Ah, sim, deixa eu colocar a escala de Fá sustenido na clave de Fá. Aqui, até pegou a mancha da escala, olha que legal. Pegou todas as notas aqui da escala. Bacana, né, gente? Gente, é muito legal um programinha desse aqui para dar aula. Tomei uma surra para aprender. Foram bons meses aqui lapidando. Até aprender inglês eu tive que aprender a falar. Tirar dúvida em inglês, né? Falar, a gente não fala não, mas tirar dúvida a gente aprende. Então temos aqui, ó, vamos ver em Fá, na clave de Fá. Fá sustenido na clave de Fá. Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Fá sustenido. A gente também vem para a clave de Fá sustenido, Fá sustenido, Lá sustenido, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido. Vamos seguir. Só que agora a gente vai fazer outra coisa. Agora a gente vai passar para as escalas que tem bemóis. Chegamos em 50 minutos de aula, porque 6 minutos de aula foi eu testando áudio aqui, né? Oi, oi, áudio está bom? Oi, áudio está bom? Beleza. Agora a gente vai fazer a escala de Fá maior. Quando a gente entra na escala de Fá maior, a gente começa a trabalhar as escalas com bemóis. Então a gente tem a primeira escala com bemol depois do A maior, que é a escala natural sem bemóis e sem sustenidos. E a gente vai para a escala de Fá maior. Vamos ver onde que está esse bemol. Quem sabe onde é o bemol de Fá maior? De Fá a gente tem que ter um tom. Beleza, Fá para Sol tem um tom. Sol para Lá a gente tem que ter um tom. Sol para Lá tem um tom. Lá para Si a gente tem que ter um semitom. Ué, lá para Si é tom. Tom tem alguma coisa errada. A gente vai ter que fazer o quê? Si bemol. A escrita tem que ser Mi sustenido? Não. A escrita não tem que ser Mi sustenido. Em geral o pessoal coloca Fá e coloca Dó também. Aí você vai usar Mi sustenido. O Fá sustenido mais quando você vai formar o acorde. Às vezes tem uma nota que ela vai ter o mesmo nome. Você não tem como colocar dois Fás. Aí você coloca Mi sustenido. Às vezes é uma nona. Às vezes é alguma coisa assim lá para cima. Sacou? Aí você coloca realmente. Para não ficar a mesma ideia harmônica com o mesmo nome. Aí você faz esse remelexo. Mas pode colocar assim na melodia. Muitas vezes na melodia você vai ver Fá no lugar de Mi sustenido. E Dó no lugar de Si sustenido. Da mesma forma no lugar de Dó bemol você vai ver Si. E no lugar de Fá bemol você também vai ver Mi. Não tem problema não. Não é errado não. Chegamos em Si bemol. Fá. Beleza. Chegamos em semitom. Caindo aqui para o Si bemol. Si bemol a gente vai ter agora Tom. 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 Semitom. Boa noite. Tom. 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 Semitom. Certinho. Si bemol para Dó. Tom. Dó para Ré. Tom. Ré para Mi. Tom. Mi para Fá. Semitom. Temos a escala de Fá maior. Vamos ver a escala de Fá maior na clave de Fá. Sendo que eu tenho essas escalas aqui já prontas. Na clave de Fá. Tudo na clave de Fá. Tudo na clave de Dó. Quem quer? Quem quer esse... Quem quer esse PDF com todas as escalas? Fala para mim aí. Quem quer esse PDF que eu vou colocar lá na área VIP? PDF da aula 3 de aquecimento. Eu coloco lá para vocês na área VIP. PDF da aula 3. PDF das aulas de aquecimento. Aí eu vou colocando tudo assim na lista. E vocês pegam o PDF que vocês quiserem. Quem quer esse negócio? Ó, quem tem VIP tem suas vantagens, hein? Lá eu tenho como colocar o PDF. Então vamos nessa. A gente está aqui, ó. Fá. Sol. Lá. Si. Bemol. Dó. Ré. Mi. Fá. Para quem está chegando agora aí na aula. Não está ligado no que está acontecendo. Isso aqui é o aquecimento para o super evento de fluência nas partituras. Desafio da fluência nas partituras que vai acontecer do dia 25 do 3 ao dia 31 do 3. Então se você quer ficar aflante nas partituras, você precisa se inscrever no desafio, tá? Para se inscrever no desafio é só você clicar no link da bio ou então no link da descrição se você estiver no YouTube. E aí você faz a sua inscrição, é totalmente gratuita e você pode ter acesso à minha metodologia de forma grátis. A inscrição é grátis, a participação no desafio é grátis, a única coisa que não é grátis é você ficar sem aprender, porque custa caro o seu tempo e o seu tempo ele não volta depois que você perde. Perdeu o tempo não tem como comprar de novo, senão o Bill Gates tinha 18 anos de idade, né? Se não todo bilionário tinha 17, 18 anos de idade, carinha assim toda lisinha, sem ruga, toda energia do mundo, mas não tem como. É impossível você comprar o tempo que perdeu no passado. Você só consegue economizar o seu tempo no futuro. É possível economizar o tempo no futuro, mas não recuperar o tempo que você perdeu no passado. Você já é outra pessoa, não vai poder viver aquela coisa que você viveu, aquele momento que você viveu. Então, agora pra frente, é só economia que você é capaz. Então, não fique sozinho, cara. Você quer aprender? Junte-se com quem sabe. É assim que a humanidade aprende. Por mais que a gente hoje seja tecnológico, não é porque você está no YouTube, não é porque você está no WhatsApp, não é porque você está no Instagram que você está aprendendo sozinho. Não pense uma bobagem dessa. Você não está aprendendo sozinho. Quem coloca vídeo no Instagram, vídeo no YouTube, vídeo no WhatsApp são pessoas, são seres humanos. Você está aprendendo com os seres humanos. Só que quando você vai pra um ambiente que a abordagem é totalmente aleatória, você está perdendo uma das coisas básicas que a humanidade desenvolveu ao longo de séculos e que fez a humanidade chegar até aqui. Que é aprender com quem domina. Quando você entra num trabalho, você entra sabendo nada. Quando que você aprende? Você aprende quando você junta com quem sabe. Aí a pessoa vai te passando, é isso, é aquilo, não sei o que, errou aqui, acertou aqui. Aí você aprende a fazer. Esse pessoal, todo mundo que inventou YouTube, WhatsApp, eles foram numa escola, numa escola e ficaram com quem sabia programar, com quem sabia fazer. E aí dali eles conseguiram produzir as coisas novas que eles produziram. Mas o aprendizado é com outro ser humano. Não entrem na fantasia de que você está aprendendo sozinho porque você está do outro lado da tela. Você só está em um outro ambiente de relação com outros seres humanos. Você está se relacionando aqui comigo. A gente está numa sala de aula. Eu não estou te vendo, mas a gente está numa sala de aula. E eu gosto que você... Eu gosto de falar isso porque eu quero que as pessoas que estão comigo se sintam dentro de uma sala de aula. Não zapeando. Quem zapeou já foi embora. Quem não aguenta, não aguenta uma troca de ideia, uma coisa com substância, coisas que você pode levar para a vida, já foi embora total porque é isso, faz parte. Mas você não está aprendendo sozinho. Então cole, junte-se com as pessoas, participe, se torne, entre para o desafio, se inscreva no desafio. Você se torna vir porque é uma maluquice você não querer se tornar vir porque é você entrar para aprender comigo, mas não querer ter contato comigo. Aí é você ser uma pessoa, assim, muito antissocial demais. Não faça isso. Você tem problema antissocial e não tem, aí tudo bem. Aí é psicólogo. Mas se você não é uma pessoa antissocial, não faz sentido você estar fora da área VIP, hein? Cai para dentro. Vira VIP porque ainda é de graça ser VIP. Próximo desafio eu vou cobrar para poder ficar dando consultoria de graça, hein? Já estou logo avisando. Já estou logo avisando. Aproveita. Vamos nessa. Então a gente fez aqui a escala de Fá, agora que a gente deu aquela relaxada na mente, a gente vem para a próxima escala que é a escala de Si. Agora vamos pegar aqui uma coisa legal. A próxima escala começa sempre no próximo, no bemol que a gente colocou novo. Então, se na escala de Fá a gente colocou Si bemol, a próxima escala vai ser a escala de Si bemol. Vamos começar já aqui em Si bemol. Si bemol foi um tom. É, Si bemol para Dó tem um tom. De Dó para Ré. Dó para Ré é tom. Tom, tom. Dó para Ré tem tom. De Ré a gente vai para Mi. Opa! Deu errado. Porque de Ré a gente tem que ir para Semitom. Né? Tom, tom. Semitom. Gravou isso na mente? Tom, tom, Semitom. Tem que estar com isso gravado na mente. Tom, tom, Semitom. 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 Tom, 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 Semitom. bemol aqui nesse nesse a gente vai ter que botar um bemol nesse mic eu tô olhando ré eu tô querendo vai ter que botar um bemol se é mas não é escada é bemol é o mic é bemol eu tô olhando para ele querendo falar ele mas não pode ser ele gente não pode ser já tem que ser um e então a gente tem que ó me bemol chegamos chegamos se dó ré me bemol me bemol a gente precisa de um tom agora a gente vai fazer a carreira né tom 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 semitom me bemol a gente vai para fá de fá a gente vai para sol de sol a gente vai para lá e de lá a gente chega opa si bemol e vamos ver na escala de fá na escala e passar a chegar quase em duas horas de aula de novo porque a gente vai passar por todas as escalas eu vou explicar outras coisas que tem depois a gente ver tudo eu gosto de abrir as escalas porque a gente pode ficar dando muita regra mas a pessoa não vê exatamente da onde saiu aquela regra agora quando você abre a escala esparrama-se no chão aí você olha assim tá vendo aí tu fala caraca é mesmo só acontece isso aqui olha que lógica legal aí você vê a lógica que tá por trás das escalas que tá por trás da armadura porque é muito fácil chegar e falar assim ó armadura é tal armadura é tal armadura é tal grava aí e não faz o menor sentido para você aqui não aqui o objetivo é que faça total sentido para você e estamos na clave de fá se bemol dó ré mi bemol fá sol lá se bemol agora a gente vai para clave de dó se bemol dó ré mi bemol fá sol lá se bemol lembrando é a mesma escala só muda o lugar onde estão as notas e o instrumento que você vai usar para tocar e se a gente colocou mim bemol qual é a próxima escala mim bemol chegamos em mim bemol e a gente já sabe que tem se bemol porque tinha se bemol lá no outro vamos colocar um se bemol aqui já para garantir estamos em mim bemol mim bemol a gente vai primeiro tom então me para fato então fá para sol tom sol para lá opa aqui não tem então a gente precisa de um semitom né aqui tem tom a gente precisa de um semitom então mim bemol fá sol lá bemol se bemol dó ré mim bemol mim bemol lá bemol ricardão então chegamos ó mim bemol fá sol lá bemol se bemol dó ré mim bemol e encontramos a escala de mim bemol e agora vamos ver aqui na clave de fá e você mais aqui para baixo mim bemol fá sol lá bemol se bemol dó ré mim bemol chegamos agora aqui para clave de dó dó mim bemol fá sol lá bemol se bemol dó ré mim bemol e vamos para a próxima folha não ainda tem aqui ó eu podia ter colocado isso aqui na próxima folha sabia fazer um negócio aqui de em pessoas inteligentes eu vou colocar isso para a próxima folha vou colocar isso aqui também para a próxima folha que aí fica tudo certinho né e terminar já que vai terminar já aqui vai eu fiz errado tava com a visão maneira só para assim é isso mesmo é isso aqui que eu quero que suba e e isso aqui também quero que suba e ficou ruim e aí se ele não vai ter jeito não e e estamos aqui e sustenidos bemol temos aqui a esse aqui que eu gostaria que subisse ó e pronto e e e fizemos né se bemol e e e e e e e e e com a gente e e o para Agora chegamos na próxima escala Como a gente fez, acrescentou o Lá bemol Vamos começar com um Lá bemol Lá bemol, um tom Chegamos em Si Opa, esse Si aqui está diferenciado Ah sim, como a gente colocou o Lá bemol A gente tem que ter um Si bemol para dar um tom Agora a gente vem aqui para o Dó Dó vai ser Dó natural Que a gente tem um tom E depois a gente vem para Ré bemol Ah sim, eu não podia falar Ré bemol De Dó, Dó a gente tem um tom Tem que passar um semitom para frente agora de Dó Qual nota que vai ser? Aí a gente vai ter que ter um Ré bemol Ré bemol a gente já sabe que tem um Mi bemol Porque a gente sabe que a gente está vindo nesse esquema Si, Mi, Lá Chegamos em Ré Ré a gente tem que ter um tom Fá a gente tem que ter outro tom E de Sol a gente tem que ter um semitom Chegamos em Lá bemol Agora a gente tem a escala de Lá bemol maior Fica Jogando aqui para baixo Estamos aqui na clave de Fá Lá bemol, Si bemol, Dó Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol Vamos aqui para a clave de Dó Lá bemol, Si bemol Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol Todo mundo está sendo abraçado nessa história Eu não deixei ninguém de fora E chegamos agora na escala de Ré bemol A gente tinha lá um Ré bemol Que a gente acabou de ver Que foi a última nota que a gente colocou E a gente vai para a escala de Ré bemol Cadê o... Cadê meu Ré? Tá, peraí, deixa eu passar aqui o tecladinho Que delícia esse tecladinho Caraca, ficou maneiro pra caramba, velho Ó, nem quem toca teclado Tem um teclado bonito igual esse aqui, meu A gente está aqui no Ré bemol Ré bemol a gente tem que ir Um tom para frente Aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá na outra escala Foi uma terça menor para frente Quem não sabe o que é terça Eu vou explicar no final da aula Então a gente tem aqui A gente tem que ir para um tom para frente Um tom para cima Então a gente vai ter que pegar esse Mi E jogar para baixo Mi bemol Ré bemol Mi bemol Mais um tom Beleza Chegamos aqui um tom tranquilo E agora a gente vai fazer um semitom Sol bemol Lá tem que ser bemol para completar um tom Si tem que ser bemol para completar o tom Dó Já é natural mesmo Porque a gente quer que complete um tom E a gente vem para Ré bemol Então a gente tem Ré bemol Mi bemol Fá Sol bemol Lá bemol Si bemol Dó Ré bemol Tom Tom Semitom Tom 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 Semitom Quando começa a ter muito bemol Muito sustenido Fica mais difícil de entender rápido Eu vou tentar falar um pouco mais devagar Para não deixar ninguém atabalhoado com a coisa Mas não se preocupa Porque você não precisa aprender isso tudo de uma vez Essa aqui é uma aula que vai ficar gravada e disponível Para você repetir quantas vezes precisar Você pode anotar os tempos onde eu falei sobre tal escala Quando você for aprender você volta aqui para poder fazer aquela escala Então vamos continuar que a aula só começou Vamos fazer aqui na aula na clave de fá Clave de fá Vou deixar para cá Pulando Não sei se eu gosto de pulando assim não Então vamos ler só Ré bemol Mi bemol Fá Sol bemol Lá bemol Si bemol Dó Ré bemol Agora na clave de dó Ré bemol Mi bemol Fá Sol bemol Lá bemol Si bemol Dó Ré bemol Vamos agora para a última escala aqui do nosso esquema Que a gente acabou de acrescentar um sol bemol Foi a quarta nota Agora a gente vem do sol bemol A gente vai fazer a próxima escala Sol bemol Um tom depois de sol bemol Quem é? Qual é a nota um tom depois de sol bemol? Um tom para cima de sol bemol Um tom para frente Um tom para a direita Um tom de si bemol Sol bemol Saindo de sol bemol A gente tem que ir para que nota? Quero ver se vocês estão antenados aí Estão ligados mesmo Estão sabendo o que está acontecendo Quero saber se estão dormindo Se estão panguando Ou se estão acordados Preparados para tudo que vai acontecer É meu povo Não deixa a idade te jogar para trás Se você não pretende morrer Você pode viver Tá bom? Não pretende morrer Viva Porque a vida é essa aí mesmo Que você está vivendo Tá? Não tem como comprar a vida que passou Só tem como você Melhorar a vida que está agora O máximo possível É isso aí Tem até um vídeo que eu coloquei Quero saber, hein? Depois de sol bemol Quem vem? Quem é a próxima nota Depois de sol bemol? Tem um vídeo que eu falei o seguinte Só eu achava que existia Não existia idade limite Para aprender a ler partitura Ricardo Zizaguirre acertou Até que eu descobri que existe Idade limite para aprender a ler partitura Eu vi um estudo De partitura em inglês Que falava sobre a idade limite E realmente, gente Pô, você que já está Numa idade a mais Existe uma idade que não tem Mais como aprender a ler partitura E essa idade se chama morte Depois da morte Você não vai realmente conseguir Aprender a ler partitura Eu mesmo nunca ensinei Nenhum defunto a ler partitura Só pessoas vivas De todas as idades Então, se por acaso Você é um defunto E está aqui assistindo essa aula Você realmente não tem como Aprender a ler partitura Mas, provavelmente Se você é defunto Você não estará assistindo essa aula Se você está assistindo aqui É porque você tem muita vida E a vida está plena aí no seu corpo Porque a vida existindo Ela está existindo, entendeu? Então, manda ver Quebra tudo Cai para dentro Não dá mole, tá bom? Conta com o prof Cola no prof Que eu vou te ajudar Então, vamos lá Estamos aqui em Sol bemol Chegamos em Lá bemol Respondido aí pelo querido Ricardo Agora a gente tem que passar Mais um Tom Opa, não pode ser Si natural Si bemol Agora a gente tem que pegar Um semitom Semitom Ou não pode ser Dó Porque de Si não pode pular para Dó Que aí é Tom Não é semitom A gente desce A gente tem um semitom Só que aqui a gente tem que colocar Um Dó bemol, né? Deixa eu colocar aqui um Deixa eu fazer a gambiarra Para ele poder aceitar O meu Dó bemol Calma aí Aceitou meu Dó bemol? O que? Desgama? Quase que não aceito esse treco Então vamos lá Vamos continuar Vamos continuar firme Firme no propósito Quem é que vai ficar aflante Nas partituras aí, hein? Quem está enfrentando com força Com dignidade Porque, ó Conhecimento Dignifica A sua mente Você vai provar Que sua mente Ela não está aí à toa Você vai usar aquele 1% a mais Do 10% Que todo mundo usa Tu vai usar 1% a mais Só por causa Depois dessa aula aqui Só por causa Depois dessa aula Foi demais Eu que não usei meu 1% Só por causa dessa aula De Dó A gente, ó A gente fez Tom, Tom, Semitom Agora a gente tem que fazer Tom, 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 Semitom Se a gente está no Dó bemol Não pode ser reto Tem que ser ré Ré bemol De ré bemol Para mi Tem que ser um tom Mi bemol Mi bemol Para fá Tem que ser um tom A gente já tem um tom De mi bemol Para fá Está tudo certo Não tem que mexer em nada E o só bemol Que é a escala A nota que a gente começou A escala Agora vai fazer Aqui na clave de fá Colamos aqui A clave de fá Beleza 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 Vamos jogar isso aqui Lá para outra folha Para ficar organizado Organização é tudo Né, gente Faz diferença na vida Você saber Onde está o início Meio e fim das coisas Faz toda a diferença Tem até uma pessoa Aqui no último evento Acho que foi ano passado Chegou e falou assim Cara, tem três coisas na vida Que a gente tem que saber Começar certo Para continuar certo Para terminar certo É só isso que a gente Precisa saber Para aprender as coisas Você sabe isso Você segue essa lei Essas são três leis Para você aprender Qualquer coisa Ficar bom em qualquer coisa Começar certo Para continuar certo Para terminar certo Você seguiu essa lei Tende a dar certo Agora você fez diferente Tende a dar errado Então vamos lá Clave de fá Sol bemol Lá bemol Deixa eu trazer a clave de fá Para vocês verem Pronto Sol bemol Lá bemol Si bemol Dó bemol Ré bemol Mi bemol Fá Sol bemol E agora a gente vem aqui Para a clave de dó Vamos para dó Espera aí Deixa eu jogar uma oitava Para baixo Pronto Estamos aqui na clave de dó Vamos lá Sol bemol Sol bemol Lá bemol Si bemol Dó bemol Ré bemol Mi bemol Fá Sol bemol Simplesmente Acabamos de finalizar Todas as escalas Maiores Isso aqui Vou dar de presente Para vocês lá na área VIP Não estava dentro do pacote Da área VIP O PDF das aulas de aquecimento Mas como vocês são legais Para caramba E eu lembrei Pensei nisso agora Na verdade foi mais por causa disso Porque eu pensei nisso agora Porque eu não tinha nem pensado nisso Vou trazer aí para vocês também Para ficar bonitinho Vamos colocar o nome de cada uma das escalas E a gente vai passar para a próxima parte da aula Onde a gente vai entender a lógica De tudo isso que aconteceu aqui A gente vai pegar alguns atalhos Bem interessantes Dó maior Aí a gente vem aqui para Sol maior Pegamos aqui Sol maior Depois a gente vem aqui Ré maior Já está aqui Deixa eu ver se eu consigo jogar isso aqui Para o outro lado Agora ficou perfeito Lá na frente pode ficar assim Ré maior Até salvar esse documento aqui Que está muito bacana Acho que não era para salvar aqui não Agora já era Perdi a base Que estava limpinha Caraca Rapaz Mas por que a gente faz essas coisas né Poxa Vou até dar um Comand S aqui Poxa Era a base para a aula Eu salvei E o negócio pronto Vamos lá Agora já era Depois a gente trabalha de novo Não tem problema não Trabalhar não é problema para a gente não Vamos lá Chegamos aqui em Ré maior Aí a gente tem aqui Lá maior Aí depois a gente vem para Mi maior Depois a gente vai para Si maior Deixa eu ver Se está começando aqui Eu quero que você comece lá Aí temos Si maior Sim maior não Sim é o do telefone né Aí temos Fá sustenido Pode ser Fá Maior Coloquei maior e minúsculo em todos Agora eu vou manter Aí temos Fá maior Esse aqui eu vou jogar para outra folha Para ficar bonitinho para vocês Fá maior Agora a gente vai ter Si bemol Depois a gente vai ter Mi bemol Depois a gente vai ter Lá bemol Depois a gente tem o Ré bemol Esse aqui eu vou jogar lá para o outro lado também Para ficar bacana Ré bemol maior E por fim o Sol bemol maior Beleza Esse aqui eu vou salvar mesmo Então estamos aqui com todas as escalas Agora a gente vai aqui para tirar as nossas conclusões Que vão ajudar a gente a agilizar Muita coisa aí nessa história né Ah tá aqui ó Todos os sustenidos e bemol Se alguém quiser tirar o print Tá aqui o print Tira o print Colocar aqui legal para o Instagram também Caramba Lá no Instagram está comendo muita coisa hein Poxa deixa eu colocar assim ó O Rick come coisa para caramba lá no Instagram Não estava nem vendo isso Aqui eu tenho que deixar aberto Mesmo que apareça a interface do programa Se não não funciona Qual é o instrumento de sopro mais difícil de se tocar? Edu do trompete É o trompete Edu do trompete Claro pô É o instrumento que tu toca é o mais difícil cara Tu é fera Pô Como seria outro? Pô Me tiram a dúvida As três aulas vão ficar salvas no YouTube? Por enquanto a gente está na aula de aquecimento Vão ser 20 aulas de aquecimento 20 aulas de preparação para você chegar Aquecido Quente Quentíssimo Pegando fogo Edu do trompete perguntou Qual é o instrumento de sopro mais difícil de se tocar? Como Edu do trompete troca trompete A gente tem que dar uma moral para o Edu Trompete é o mais difícil Pô Oh meu irmão Quem discorda dele? Quem discorda dele eu confirmo com todo mundo também Porque o negócio eu não quero ficar mal com ninguém Então vamos nessa Vamos seguir Vamos falar aqui primeiro sobre o ciclo das quintas E a organização dos acidentes Vocês perceberam que A gente foi aumentando um sustenido por sustenido Então quando a gente foi para Sol A gente colocou Fá sustenido Quando a gente foi para Ré Sol sustenido Quando a gente foi para Mi A gente acrescentou Ré sustenido Quando a gente foi para o Si A gente acrescentou o Lá sustenido E quando a gente foi para o Fá sustenido A gente acrescentou o Mi sustenido E isso tudo Está dentro de uma lógica Das quintas E para ensinar as quintas A lógica das quintas e das quartas Eu vou te mostrar no teclado O que é uma quinta e o que é uma quarta E você vai tirar fácil o que é uma quinta e o que é uma quarta Vou fazer aqui pequenas perguntas Fáceis A quinta é o seguinte É a quinta nota Depois de uma nota anterior Pedro, ficou meio estranho isso aí Se a nota anterior é Dó Qual é a quinta nota depois do Dó? Vamos fazer Dó Ré Mi Fá Sol A quinta nota depois do Dó É o Sol E se fosse Ré Quem é a quinta nota depois de Ré? Ré Mi Fá Sol Lá Lá é a quinta nota depois de Ré Quem é a quinta nota depois de Mi? Mi Fá Sol Lá Si Si É a quinta para cima de Mi Beleza? Essa é a lógica Qual é a quinta de tal nota? É só você contar cinco para cima que você vai encontrar ela Aí pode ser sustenido, pode ser bemol, tem outras coisas Mas basicamente o que eu preciso que você entenda é o que são as quintas E o que é a quarta? É a quarta nota depois de uma nota que a gente escolha Então a quarta de Dó É Dó Ré Mi Fá Fá Dó Ré Mi Fá Melhor assim, né? Dó Ré Mi Fá Quarta nota Então a quarta de Dó Fá E funciona desse jeito Quartas e quintas Sendo que quando a gente vai fazer a formação das escalas A gente organizando essas escalas em quintas, né? A gente passando de Dó para Sol Porque a gente foi de Dó para Sol, não foi? A primeira escala que a gente fez foi De Dó a gente foi para Sol A gente foi em uma quinta para cima Ou uma quinta A gente foi uma quinta Porque a quinta também a gente pode considerar a quarta para baixo Que também é uma quinta também A gente pode considerar a círculo das quintas também Vamos lá A gente foi para o Sol Do Sol a gente foi para o Ré O que é o Ré? O Ré é a quinta nota depois do Sol O Ré é a quinta nota depois do Sol Correto? E aí você vai perceber o seguinte Que quando a gente está em Dó Melhor Quando está em Dó não tem nenhum sustenido Quando a gente está em Sol tem o Fá sustenido E o sustenido de Ré Ele está o quê? Uma quinta Acima do Fá sustenido Do sustenido de Sol Olha só Fá sustenido Fá Sol Lá Si Dó sustenido A gente chegou em uma quinta Acima de Fá sustenido E aí quando a gente vai para Lá maior A gente coloca o Sol sustenido Que está uma quinta Acima do Dó sustenido Então os sustenidos vão subindo de quinta Em quinta Fá vai para Dó sustenido Dó sustenido vai para Sol sustenido Sol sustenido vai para Ré sustenido Ré sustenido vai para Lá sustenido E Lá sustenido vai para Mi sustenido Fá, Dó, quinta de Sol Sol, quinta de Dó Ré, quinta de Sol Lá, quinta de Ré Mi, quinta de Lá Sendo que tudo sustenido Se você estiver tocando Quem toca violão aí Sabe que quando você está no tom de Dó maior Sol você prepara Para finalizar em Dó Não é verdade? Então o Sol é a quinta de Dó Funciona desse mesmo jeito O Ré finaliza no Sol É a quinta de Sol Mas aqui a gente está vendo a ordem das quintas Dois sustenidos Então a gente está aqui A gente em cada tom Meio que a gente vai fazendo assim Dó maior Fá sustenido Subiu mais uma quinta Dó sustenido Aí a gente vem subindo Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si E a gente também pode ver por outra parte Deixa eu ver Eu acho que eu coloquei lá para frente Da atalho É o atalho O atalho eu vou falar depois Primeiro eu quero só mostrar isso aqui para vocês Essas coincidências Se alguém não estiver entendendo Fala Que daqui a pouco vem o atalho Tem sempre gente que fica meio desesperada pelo atalho Eu vou falar o atalho para vocês também Bemóis já funciona Diferente Bemóis a gente vai subindo em quartas Quem é a quarta nota depois de Si? Mi, ó Si, Dó, Ré, Mi Quem é a quarta nota depois de Mi? Lá Mi, Fá, Sol, Lá Quem é a quarta nota depois de Lá? Ré Lá, Si, Dó, Ré Quem é a quarta nota depois Né? Do Peraí Ah, do Lá eu fui para o Ré Quem é a quarta nota depois de Ré? Ré, Mi, Fá, Sol Quem é a quarta nota depois de Sol? Sol, Lá, Si, Dó Beleza? Então a gente vai subindo em quartas Que aí acontece com os tons que a gente trabalhou aqui Fá era Si bemol Aí depois sobe para Mi bemol No Si bemol Aí vai para Mi bemol A gente coloca o Lá bemol E assim por diante A gente vai acrescentando no ciclo Na ordem das quartas Sustenidos na ordem das quintas Bemóis na ordem das quartas E a gente tem basicamente isso aqui Que você pode até gravar isso Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Dos bemolos Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Ou Fá, Dó, Sol, Ré, Mi Dos sustenidos Fá, Dó, Sol, Ré, Mi Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Fá, Dó, Sol, Ré, Mi No sustenido Grava na sua mente Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Sim, Lá, Ré, Sol, Dó Fá, Dó, Sol, Ré, Mi 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 Entendeu? Tua mente vai gravar Porque tem uma sonoridade já esse negócio, né? Então vamos botar para quebrar aqui Vamos continuar aqui firme no propósito É... Chegamos agora Num momento muito especial Que é o Tom O Tom não O atalho das armaduras Antes de falar o que eu vou falar Vou te mostrar aqui o atalho das armaduras É o seguinte Quando as pessoas vão escrever Você vai perceber que elas não escrevem Os sustenidos por extenso Estamos aqui na... Em Fá maior Estamos aqui em Fá maior A gente não vê os sustenidos escritos por extenso A gente vê todos os sustenidos Agrupados lá na frente E isso que é a armadura de clave A armadura de clave Ela vem tirar esse sustenido Essa poluição visual Na partitura E jogar tudo para o início da música E ela diz assim, ó Toda vez que tu encontrar um sol sustenido Se tiver o sol sustenido na armadura Vai ser sol sustenido Tem regra que muda? Tem regra que muda Mas nesse caso A gente está falando de Fora dessas possibilidades de mudança Estamos falando aqui do básico Você está tocando a música ali no tom Sem usar a nota de fora do tom Então ali vai ser sempre sustenido E como funciona isso? A gente pega todos os sustenidos E joga para o início da armadura Fá, dó, sol, ré, lá, mi Pronto Tá vendo? Todos os sustenidos estavam lá Eu joguei para o início da armadura Tudo lá Puxei Tudo lá Puxei Eu só tenho que fazer um negócio aqui Antes de fazer isso Que é Deixar isso aqui arrumado Se não dá B.O. Pronto Que aqui ele já não vai mudar mais Deixa eu ver Deixa eu ver se não vai mesmo Pronto Agora eu já fixei E aí a gente vem colocando todas as outras Se maior 5 sustenidos Olha aqui 5 sustenidos Aí a gente vem aqui para Mi maior Mi maior 4 sustenidos 4 sustenidos Se aqui não aceitou Não sei por que Chegamos em Lá maior Lá maior 3 sustenidos Chegamos em Ré maior Ré maior 2 sustenidos Chegamos em Sol maior Sol maior 1 sustenido Chegamos em Dó 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 Quantos sustenidos em Dó? Nenhum sustenido Beleza A gente vai fazer lá também Na classe Com bemóis Beleza Estamos aqui Sol bemol Tudo mudou para Sol bemol Para Fá maior Mas tudo bem Beleza Estamos aqui Si Mi Lá Ré Sol Dó Pronto Tiramos todos os bemóis de lá Agora temos Ré bemol Simila ré Cadê? Aqui Simila ré sol Aí chegamos Em Lá bemol maior 4 bemóis Chegamos em Mi bemol maior 3 bemóis Chegamos em Si bemol maior 2 bemóis Chegamos em Fá maior 1 bemol Agora a gente vai pegar O pulo do gato Si bemol Quando a gente vê 2 bemóis A gente sabe que está em si bemol Por quê? O tom É a penúltima nota Da armadura Então se a gente está Si Mi Lá Quem é a penúltima? Mi bemol Então a gente está no tom de mi bemol Se a gente vai para Lá bemol Si Mi Lá Ré A gente tem Lá bemol É a penúltima nota Então a gente está no tom de Lá bemol Se a gente vai para Sol bemol Ré bemol Simila ré Sol Ré bemol É a penúltima nota Se a gente está em Sol Simila ré sol Dó Sol bemol Penúltima nota Então pela penúltima nota da armadura A gente sabe qual é a armadura que a gente está trabalhando Qual é o tom que a gente está trabalhando E se a gente for pensar no sustenido Funciona um pouquinho diferente Sustenido funciona assim Fá sustenido A gente está no tom de Sol Ou seja A nota Que está coladinha No tom É o sustenido Então Fá sustenido Quem vem depois de Fá sustenido? Sol Então a gente está em Sol maior Quando a gente vai Para Fá dó sustenido O último sustenido Ele está coladinho em quem? No ré Então dó sustenido Ré Então a gente está no tom de ré Se a gente está aqui em Sol sustenido Quem é a próxima nota depois de Sol sustenido? Que é Fá dó sol sustenido É o lá Se a gente está aqui Fá dó Fá dó sol ré É o último sustenido? Ré sustenido Quem é a notinha que está depois de ré sustenido? Mi No si vai ser a mesma coisa Fá dó sol ré lá Lá sustenido Qual é a próxima nota? Si Então a gente está no tom de si maior Fá dó sol ré lá Mi É o último sustenido Então a gente está no tom de Fá sustenido maior Que é a nota que está coladinha lá no mi sustenido E assim a gente sabe como descobrir o tom maior Apenas pela armadura de clave A gente sabe se o tom é Fá maior Si bemol maior Mi bemol maior Ou Sol maior Ré maior Mi maior Apenas pela armadura A própria armadura já diz para você qual é o tom da música Esse é um dos objetivos também Vamos nessa meu povo Chegamos aqui Em uma hora e meia de aula mais ou menos Uns dizem que foi mais Outros dizem que foi menos E eu vou mostrar uma coisa para vocês O ciclo das quintas Ciclo das quintas é assim Depois do dó Sol Sol Ré Ré Lá Lá Mi Mi Si 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 Fá sustenido Aqui É tipo o triângulo das bermudas Porque muda a lógica da coisa A gente vai contar a partir daqui como Sol bemol Sol bemol Ré bemol Ré bemol Lá bemol Lá bemol Mi bemol Mi bemol Si bemol Si bemol Fá 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 A gente chegou em dó novamente Se a gente não usasse os bemóis Olha só como iria ser Dó Sol Ré Lá Mi Si Fá sustenido Dó sustenido Sol sustenido Ré sustenido Lá sustenido Mi sustenido Si sustenido Fá dobrado sustenido Não teria um ciclo Seria infinito Colocando sustenido E aí o que o inteligente fez Ele chegou Falou aqui A partir do Fá sustenido A gente vai usar o bemol E aí do Fá sustenido Foi para o Sol bemol Que é a mesma coisa Fá sustenido e Sol bemol Tem as mesmas notas Para quem não sabe Fá sustenido E uma tem sustenido Outra tem bemol Mas são inarmônicos Vai ter uma aula sobre inarmonia Você vai entender E aí do Sol bemol A gente começa Ir no ciclo das quintas De novo Sol bemol vai para Ré bemol Ré bemol para Lá bemol Lá bemol Mi bemol Mi bemol Si bemol Fá Até a gente chegar No Dó E aí a gente tem O ciclo das quintas E é isso que a gente fez Basicamente aqui Ciclo das quintas No bemol A gente começou Por um bemol só Mas se a gente pegasse Pelo final A gente teria respeitado O ciclo das quintas De forma totalmente Exata E agora eu vou mostrar Para vocês Como descobrir O tom menor relativo Pela armadura De clave Então a gente tem aqui Primeira coisa Vocês tem que saber O que é o intervalo De terça menor A aula é Extremamente completa Se alguém falar Que faltou alguma coisa Nessa aula aqui É possível ter faltado mesmo Mas para tu encontrar uma Que tenha tudo isso Numa aula só Meu irmão Eu desconfio Encontrar Pode dar uma volta No youtube inteiro Vai ser difícil Então a gente tem aqui Terça menor Semitom Semitom É Semitom Dois Semitons Tom 3 semitons Terça menor E aí Para a gente descobrir Qual é o tom menor A partir de um tom maior A gente vai pegar A nota Que a gente tem como tom Estamos em dó E a gente vai fazer Uma terça e meia Para baixo Melhor Uma terça para baixo Era um tom e meio Uma terça para baixo Então a gente vem A terça para baixo É som 1 2 3 semitons Então a gente vem Dó Si Si bemol Lá Quando você está no tom De dó maior Você também está no tom De lá menor Então basicamente É assim Sol Vira mi menor Ré Vira si menor Lá Vira fá Sustendo menor Mi Vira dó Sustendo menor Si Vira sol Sustendo menor Fá Sustendo É Ré Sustendo menor Vira não É Fá Ré menor Si bemol Sol menor Mi bemol Dó menor Lá bemol Fá menor Desse jeito que funciona Vamos aqui Ver no teclado Várias terças Para vocês gravarem Como funciona isso Tom De Mi Maior Que tom menor É o tom de mi maior Já vou fazer a pergunta Para ver como vocês vão responder Quero saber Como é que vocês estão aí De terça menor Para baixo Tom De mi maior É que tom menor A partir dessa explicação Das terças Fala comigo Quero saber Valendo 5 4 3 2 1 Dó Sustenido Dó Sustenido menor Isso aí Dó Sustenido menor Coloca o M Porque senão É como se vocês estivessem escrevendo maior Quando a gente não coloca o M de menor A gente escreveu o maior Tá beleza? Para o maior não precisa colocar o M Mas para o menor tem que colocar o M Então ó Terça menor para baixo Mi Semitom 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 Terça menor Dó sustenido Se a gente está aqui em Pegar um fácil Sol maior Qual é o tom menor De sol maior Esse é molezinha Brincadeira de criança Ó Três semitons para baixo Um tom e meio Você chega no relativo menor De sol maior Essa aula aqui É muita coisa que foi Caramba A gente começou Na Mi menor Perfeito Ó rapaz O cara chegou aqui no final Mas está sabendo tudo A gente está aqui Ó Vamos pegar uma boa Para vocês Isso aqui Ó Fá sustenido Fá sustenido Quem é o relativo menor De fá sustenido Fá sustenido maior Para ver se a galera Entendeu de verdade Escreve aí no chat Quem está desde o início da aula Quem assistiu a aula completa Escreve no chat Eu dei a aula completa Quero ver quem assistiu a aula completa O professor que sabe do negócio Deu a aula completa Eu quero saber quem é o aluno Que assistiu do início ao fim Ré sustenido É isso aí Fá sustenido Ré sustenido Sendo que aqui Poderia ser Sol bemol Se fosse sol bemol Ia ser Mi bemol menor Pode ser as duas possibilidades Então a gente já viu Coisa pra caramba aqui também Em relação ao relativo Agora a gente vai fazer aqui Uma recapitulação Lembrando que Você que chegou agora Essa aula aqui É um aquecimento Para o desafio Da fluência nas partituras Onde eu vou ensinar Todos os princípios Todos os fundamentos Musicais que você precisa Para conseguir participar Do desafio E aproveitar ao máximo Para você conseguir Ficar fluente Nas partituras Para se inscrever É o link da descrição Você se inscreve Beleza? Nessa aula de hoje Você que chegou agora Que não assistiu o turno ainda Pegou aqui no ao vivo No fim de tudo A gente falou tudo Sobre a armadura de clave Para você ficar fluente Nas partituras A gente viu Os fundamentos da armadura Por que aprender armadura A diferença entre armadura E clave Tipos de armadura Que a gente tem Fá, Sol, Dó E etc E tal Como aprender as armaduras De clave E os tons A gente viu o que é Tons e semitons Que é a menor distância No teclado Semitons Entre as notas É o semitons Tanto faz o instrumento Se o instrumento também A menor distância Entre as notas É o semitons Você pode microtonar Mais o semiton O que a gente considera Como nota A gente tem o tom Que é a junção De dois semitons A gente viu Todas as escalas maiores E viu também O que está por trás Das escalas Que é a distância Dos intervalos Tom, tom, semiton Tom, 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 semiton Aí a gente montou Todas as escalas maiores Todas Absolutamente todas Está aqui E essa escala É esse PDF Com todas as escalas Se você quiser Feito pelo professor Pedro Prazeres É só você se tornar VIP Para se tornar VIP Você tem que clicar No link que está aí No chat Em cima do chat Você se torna VIP E nessa Vamos lá Sim Todos Todos Absolutamente todos Sustenidos e bemóis Depois que a gente fez Todos os sustenidos e bemóis A gente entendeu O que é o ciclo da quinta O ciclo da quinta Nos sustenidos O ciclo das quartas Nos bemóis O ciclo das quintas Entre o nome das escalas Tudo funcionando Entre quintas e quartas Quintas e quartas São intervalos fundamentais Para a gente aprender Que eles são muito importantes A gente viu os atalhos Que O tom de sol O sustenido É a nota antes do sol Ou se a gente vê Uma clave com fá sustenido E é a última nota Dos sustenidos Então a gente vai saber Que a gente está No tom de sol maior Depois a gente viu também O macete dos bemóis Que a gente vê a escala Pelo penúltimo bemol E a gente viu Como descobrir A escala No tom menor relativo Que é só a gente jogar Uma terça para baixo O nome da escala A gente entendeu O que é o intervalo De terça menor E a gente viu Quais são os tons menores Bom Basicamente isso Essa aula Foi uma aula pequenininha De uma hora e quarenta Tá Com bastante conteúdo Eu imagino Que se você precisar Aprender alguma coisa Sobre armadura de clave Clave Que você vai usar Para ficar fluente Nas partituras Tá aqui Sinceramente Eu coloquei até Conteúdo a mais Para garantir Que não fosse faltar Nada para você Durante longos anos De desenvolvimento Pela música Parabéns a todos Que participaram Da aula Que estiveram aí com a gente Lembre-se O evento vai começar No dia 25 do 3 Se você já é inscrito E não é VIP Você tem algum problema mental Só pode ser Porque é o seguinte Quem é VIP Vai poder tirar dúvida Comigo direto Direto no WhatsApp Você vai poder trocar ideia Comigo Entendeu Não estou te falando Que eu sou sensacional Não Tipo Pô Estou tirando onda Que vai tirar ideia Não Estou falando isso Não Estou falando Que você vai tirar Você vai tirar onda Assim Porque você vai tirar Dúvida direto Com seu professor E não faz sentido Você não querer Estar com seu professor Para se tornar VIP Eu devo ter mandado Algum link para você Mas tem um link Aqui também em cima Se você não é VIP Torne-se VIP Para você poder aproveitar O desafio Da forma correta Tem uma taxa de um real Para pagar Para ser VIP Mas por um real Tu pega o estorno Depois de volta Pode fazer o que você quiser Com o seu real O que você conseguir Torne-se VIP Com um real Depois pega o estorno Desse um real E tente fazer Alguma coisa Com esse um real Vamos Fernandão O link está aí O link já está em cima Vou pedir Vou pedir uma coisa Para vocês Vou colocar aqui Primeiro o link Para vocês compartilharem Essa live O link para compartilhar A live não Para compartilhar o evento Ajude alguém Você vai clicar nesse link E vai te levar Para o WhatsApp E vai te permitir Compartilhar com cinco pessoas Compartilha com o pessoal Da tua escola de música Ou dos músicos Que você conhece Que também querem aprender E agora vou mandar o link Aqui para você se tornar VIP Torne-se VIP Para a gente ficar no aconchego Durante o desafio Tá beleza? Fiquei muito feliz De dar essa aula para vocês Me empenhei o máximo possível Fiz o que eu consegui Obviamente E prometo que eu vou estar Sempre buscando me desenvolver Para fazer mais e melhor Aí para vocês Que estão me acompanhando Estão me conhecendo E a gente vai ter aula aí Todo dia Vamos cair para dentro Vamos aprender Vamos evoluir Vamos para frente Não vamos perder tempo Porque tempo gente Não volta O tempo que passou Não volta mais E a gente agora Para ganhar tempo É estar junto 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 Aprendendo Um com o outro Quem sabe Ensina quem não sabe E o que você sabe Ensina para quem não sabe Assim que funciona Hoje eu estou dando aula disso Amanhã você que está dando aula daquilo E a gente vai crescendo Com conhecimento A gente vai usando o tempo Que o outro gastou Para poder acelerar O nosso desenvolvimento E a gente não ficar perdendo tempo Aí na vida Beleza? Vamos que a vida é uma só E a gente tem que aproveitar ela ao máximo Aquele abraço galera Beijo no coração de vocês E aí